Olá, sou Bruna Ferreira Mendes, graduanda de fisioterapia. O meu estudo é sobre a efetividade de intervenções de reabilitação vestibular em pacientes vestibulopatas em relação a equilíbrio, velocidade de marcha e capacidade funcional, revisão sistemática e metanálise. Bom, o sistema vestibular possui a função de perceber as sensações de equilíbrio. Quando nós perdemos a informação vestibular, isso vai desencadear um processo de reorganização neural, causando uma substituição sensorial com a criação de novas redes neurais para substituir a entrada aferente perdida. A reabilitação vestibular convencional vem exatamente para ajudar na melhora dos sintomas causados pela perda da função. O objetivo do estudo é verificar a efetividade da reabilitação vestibular para obter uma melhora na tontura, destígem, velocidade de marcha, equilíbrio, participação e a capacidade funcional, quando comparado com drogas, placebo e outras formas de exercício. Os pacientes do estudo são com hipofunção vestibular unilateral periférica. Então, o presente estudo, ele é uma revisão sistemática seguida de uma meta-análise, onde serão apresentados resultados preliminares do estudo em desenvolvimento, que inclusive já foi registrada na plataforma Próspero, baseando-se nos resultados dos ensaios clínicos randomizados. Para análise da qualidade dos artigos, foi utilizada a escala Pedro e a estratégia PICO foi a população com hipofunção vestibular unilateral periférica, a intervenção, efetividade de exercícios de reabilitação vestibular, a comparação, terapia convencional comparada a drogas, placebo e outros exercícios, e o desfecho, função vestibular, tontura, atividade e participação. Bom, foram encontrados 2.684 artigos, porém no final foram incluídos apenas 23 estudos. Os outros artigos foram excluídos por conta de fuga ao tema, populações com outras disfunções e duplicatas. Então, os grupos que tiveram apenas os cuidados médicos usuais, como por exemplo o uso de medicamentos, tiveram uma melhora mais lenta. Já os pacientes que fizeram a reabilitação vestibular sem a utilização de medicamentos e outras terapias em conjunto, tiveram uma melhora significativa em pouco tempo. como por exemplo na função vestibular e diminuição da tontura. Alguns testes utilizados por vários autores foram o Humberg, Fukuda, estagmo pós-tremor de cabeça e o Tug. A maioria dos autores relatam que a reabilitação vestibular tem se tornado cada vez mais eficaz e específica por conta da avaliação do paciente sem individual. Então, a reabilitação é feita específica para aquele paciente, de acordo com a avaliação. Onde vai ter exercícios de estabilização visual, optocinéticos, além de promover a melhora da marcha e o condicionamento geral. E diretamente ligando a qualidade de vida daquele paciente que vai se sentir mais independente. Porém, são muitos escassos os estudos com alto grau de rigor metodológico para comprovação da efetividade da reabilitação vestibular. Além de que não tem uma padronização muito clara dos protocolos, métodos de avaliação ou descrição dos exercícios que foram utilizados por cada autor, dificultando um pouquinho. Bom, muito obrigada. Tchau, tchau.